DJ DJ Play안ers Seu azul quebra de faixa, com muitos considerados E não é qualquer laranja que a dor da na nossa quebrada Quebrados os manos de outra área sabem que Que se pintarem funda que serão sempre bem recebidos E se pisarem na bola sairão a parte de tiro Vocês me tiram, aqui estou eu com minha composta Dando ideia da minha área, céu azul Quebra de rocha, opa, já tá rolando um tiro Com a filha sai da minha cara de quebrada Então a bola já se liga, bala perdida Estou me constorando a boca, a pena luz do dia Maluco, pé, vestia na mão do Raimundão Sem ti, seu fim mais próximo, caiu no alça por você Cano é louco, vibrador e perturbado Dei sua fama de apagar malandro dentro do cerrado Eu tô ligado, grilado, vamos vazar também Descer pra minha rua, 105, lá tá tudo bem Já avistei a rapaziada, tá todo ali na frente Fazendo a cabeça com tudo De presidente, esse não fica duro De doida e é de tudo Hoje tem festinha americana Na casa, tudo e tudo ganho Tá na alta, a pessoa e outra tá esperta DJ tá o pé no som e o bancadão é coisa certa E a meia-noite na rodinha é negra, tá no ideia? Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão, três, janela Mas se tem treta comigo nunca Me vira as costas, você tá no céu azul Quebra-te o louco Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão, três, janela Mas se tem treta comigo nunca Me vira as costas, você tá no céu azul Quebra-te o louco Tem parada errada Na segunda etapa Forró para os trecheiros Ponta que pariu, que palha Tem pedão com a puta de fora Que pensa que é Carla Pérez Já tá no espregue, espregue a brega Dentro do Caelis E a trecheiragem curta o som Então vamos descer de quebra Só pra ver de qual é Lá no amarelinha tá lotado de mulher Mas a viagem continua Vamos pela principal Quebrando na equipe mais em baixa Lembrança Alto baile e rap que rolaram nas antigas Agora tá fechado e nego fica na estiga Eu não podia esquecer de falar da invasão Uma quebada cabulosa, esconderijo de ladrão Mas aí eu sei de tudo Tô só te dando ideia Os homens tão na área, nego já se desespera Esconde o bagulho, moca a lata de mela Eu não sei tanta troca que não dá pra acreditar Que aviãozinho decolando de quase todas as esquinas Rata, sentiu a mente pesada Então o que fazer? Ou tomar atenção no vale do amanhecer A minha força excitada Lembranças ilimitadas Falou que o velho bomba O combinado esteja em paz Um grande exemplo do que a mela faz e traz Aviãozinho do seu menhocô de larga e tá feita Quatro tiros no pescoço Varou pela cabeça Mas da área foi embora Não se esqueça Não se esqueça Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão, três janelas Mas se tem treinta comigo nunca Me vira as costas, vou sentar no céu azul Quebra de boca Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão, três janelas Mas se tem treinta comigo nunca Me vira as costas, vou sentar no céu azul Quebra de boca DJ Nelson E na quebrada amanheceu O sol aqui tá quente Fico forte nessas condições Eu subindo o Vicente Fala de espírito e biquíni Em volta da piscina Descontração no hip hop É coisa de periferia Mas aí hoje é do dia Que é dia de queira As mães fazem a festa Fruta, verdura e cia E ao lado o suba do que Na quadra pole esportiva A tradição que rola lá é roda de capoeira Mas andando pelas ruas eu me deparrei Um moleque dos doze, treze anos não sei Sentado na esquina Que perna sem camisa Parecia agoniado e assim ele dizia Aí eu já tô em na estica A merda dessa bota não me deixa mais em paz Assina esse cheque que eu roubei da minha tia Será que uma lata dessa vez me satisfaz? Mas um dia eu vou mudar Eu sei que vou parar de fumar esse tanto Eu vou montar o meu negócio Vender droga pra caralho Que o leste, norte e a sul De ser dono de uma pouca Na evasão do céu azul Molecada tá quebrada Tá crescendo, é revoltada Talvez pela miséria Houve um problema social E sua mãe ditava rena O moleque põe na cabena Cuidado e não se inventa Com os cana do goiá E se não adiantava Tava sempre bomguerrada Sou final premeditado A família não esperava Quando sua mãe pediu Abençoa meu senhor Ele curtiu o trio eletro ao lado do acuador Mas a casinha da barra Foi com o peco na cabeça Seu azul quebra de poxa Cidade de muita treta A juntária se foi, mano O que fazer? Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão Três janelas Mas se tem treta comigo nunca Me vira as costas Vou sentar no céu azul Quebra de poxa Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão Três janelas Mas se tem treta comigo nunca Me vira as costas Vou sentar no céu azul Quebra de poxa Meu Deus, que coisa louca Sonho com a vida bela Meu único amigo é um oitão Três janelas Mas se tem treta comigo nunca Me vira só que eu vou sentar no céu azul Quebra de foco DJ Clayson Quebra de foco Seu azul 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 Quebra de foco